E as brasileiras têm decidido serem mães cada vez mais tarde. De acordo com o IBGE, em 10 anos, a maternidade entre mulheres de 35 a 39 anos aumentou 63%. Isso mostra que primeiro elas estão procurando garantir uma vida estável e só depois escolhem engravidar. A Simone passou por uma fase difícil na juventude. Durante exames de rotina, ela descobriu que tinha uma má formação no útero, o que a impossibilitaria de realizar o sonho de ser mãe. Mas a surpresa veio 4 anos atrás. Mesmo após os 40 anos, ela conseguiu engravidar. Toda mulher tem um desejo no seu íntimo. Por mais que fala que não quer ser mãe agora, mas toda mulher tem o desejo de ser mãe. Na época foi bem difícil, foi um choque. Mas deu tudo certo. Mas não foi um milagre mesmo. Ele veio porque era vontade de Deus. Depois do nascimento do Leonardo, a vida da empresária passou a ser totalmente dedicada ao filho. A gente sempre faz planos para o amanhã, mas eu pensava no trabalho, estabilidade, mas nunca pensava assim. Sonhava na possibilidade de um filho, mas não até então, até a hora que chega mesmo. Porque muda completamente a rotina, os horários, né? A gente já não vem mais em primeiro, primeiro é eles. Um levantamento do IBGE aponta que nos últimos 10 anos, o Brasil teve um aumento de 63% de mulheres que foram mães entre 35 e 39 anos de idade. Os dados também mostram que as mulheres vêm casando mais tarde, o que colabora para o aumento da taxa de fecundidade nessa faixa etária. A ciência mostra que o ideal é que a mulher engravide antes dos seus 35 anos. Após os 35 anos, a gente tem uma queda importante da quantidade de óvulos e também da qualidade. E com o passar do tempo, esses óvulos vão ficando cada vez mais comprometidos e aumenta-se as chances dos abortamentos e também das má-formações. A pesquisa ainda mostra que no mesmo período houve uma queda de 23% na taxa de nascimentos entre mães com até 19 anos. Segundo especialistas, outras prioridades, como o trabalho e o planejamento familiar, justificam esses índices. A gente recomenda que as mulheres engravidem a partir dos seus 18 anos em diante, mas o ideal é que ela tenha essa gestação no momento mais propício e mais adequado da sua vida, onde ela está adequada psicologicamente, fisicamente, emocionalmente e, claro, com o seu trabalho e tenha condições socioeconômicas de cuidar desse bebê. Com a evolução da ciência, os riscos de uma gravidez tardia diminuíram consideravelmente, apesar de ainda existirem. E para evitar problemas, o segredo está em se programar para garantir uma gestação tranquila. Os principais riscos estão relacionados à qualidade do ovo, então a gente pode ter alterações cromossômicas, está associado mais às doenças genéticas, como a mãe também pode apresentar hipertensão, diabetes, o feto pode apresentar restrição de crescimento, maior risco de prematuridade, de fetos pequenos para a idade gestacional. O principal conselho que eu dou é que elas se programem, então se planejem, caso elas não queiram engravidar antes dos seus 35 anos, que elas, quem tiver condições, tiver acesso, que faça o congelamento dos ovos, e também aquelas que forem em gravidade um meio natural, que elas façam um planejamento pré-gestacional para que a gente possa avaliar se ela tem alguma doença, fazer troca de medicação, e principalmente o uso do metilfolato para evitar os defeitos do tubo neural. Ai, deixa eu fazer uma confissão aqui, porque a Simone é minha esposa e o Léo é o meu filho, eu amo muito vocês, os dois estão aí assistindo a gente também. Beijão, viu? Amo vocês, já já eu chego para a gente comemorar e ficar bem juntinho, tá bom?